É oficial, saiu o resultado do SISU. E eu tenho certeza que tem gente muito feliz e gente um pouco triste. Mas hoje viemos aqui para conversar exatamente sobre isso. Como lidar com o resultado do SISU. Eu sou o professor Brunão do Me Salva, o cursinho com foco na sua aprovação, e vim para te ajudar nessa etapa importante. Bom, para os aprovados, parabéns! Você entrou na universidade! Ah, e agora você pode fazer parte do nosso Mural dos Aprovados. Basta você clicar no link aqui embaixo e preencher o nosso formulário. Essa é a hora de olhar para trás e perceber que todo esforço valeu a pena. Que as horas mal dormidas, os exercícios feitos, o mau humor, fizeram parte da jornada que te levaram a tão sonhada conquista. E agora você me pergunta, o que eu faço? Eu continuo estudando? Não! Não! Essa é a hora de tu comemorar, curtir com a tua família, com os teus amigos. Agora é o momento de você se preocupar com a matrícula na sua faculdade. É o momento de você conhecer o seu novo ambiente, conhecer a sua nova rotina. Você vai realizar o seu sonho e estudar o que você sempre quis. Demais, né? E mais uma vez, parabéns! Mas e você, que tá tristinho, que não passou nesse ano na tão sonhada faculdade? O que fazer? Eu sei que é difícil, que a gente fica desmotivado, pensa em insistir. Mas, gente, as pessoas que agora estão comemorando a aprovação, também já passaram pela mesma dificuldade. E não desistiram. Então eu te respondo. Se você tá se sentindo mal, triste, magoado, põe pra fora. Conversa com a sua família, com seus amigos, conversa com a gente. É muito importante conseguir tirar essa sensação de um nó na garganta, de algo entalado. É muito importante se livrar dessa ansiedade. Depois que você passar por esse processo, é hora de colocar os planos em prática. Estabelecer metas e focar na aprovação. Nós estaremos aqui pra te ajudar a conquistar a sua tão sonhada vaga na universidade. Se você está meio perdido, não sabe por onde começar, como começar, chama a gente! A nossa missão é te ajudar até você entrar na faculdade, tá bom? E o último recado. Mesmo tendo a lista de espera, vamos colocar as coisas em prática? Se você passar, maravilha! Se não passar, é sobre isso e tá tudo bem. Mas não perca tempo! Vamos focar no seu objetivo final, a aprovação. Bom, mais uma vez, parabéns aos aprovados e àqueles que não deu. Vamos com tudo que esse ano vai! Beijos, pessoal! Até mais!